Oi, pessoal. Está no ar o InfoMandy com as principais notícias que você precisa saber para começar sua segunda-feira bem informado. E o programa de hoje começa falando sobre imóveis, porque nos primeiros seis meses do ano, os financiamentos imobiliários tiveram crescimento de 35%. Foi a maior alta semestral registrada nos últimos dez anos, segundo dados da BCIP, que é a associação que representa as entidades de crédito e poupança. Esse aumento aconteceu mesmo diante da pandemia, principalmente por causa da redução da taxa básica de juros da economia, a Selic, que, consequentemente, também reduz o custo dos financiamentos imobiliários. A gente vai publicar uma matéria sobre o assunto nos próximos dias e ela traz uma simulação de um financiamento de R$200 mil, que mostra que antes, com as taxas mais altas, esse financiamento partia de parcelas de cerca de R$2.600. Agora, com as taxas mais baixas, essas prestações iniciais caem para cerca de R$1.500. Tem um outro fator que explica o aumento dos financiamentos, que é a mudança de comportamento provocada pela pandemia, com mais brasileiros, com mais empresas adotando o home office. Com isso, a gente tem alguns dados, por exemplo, que mostram que a busca por imóveis no interior subiu 480% só no primeiro semestre. E aí você me pergunta, é hora de comprar imóvel? Bom, segundo os especialistas consultados pelo InfoMoney, a resposta é sim. Esse é um momento oportuno para comprar imóvel, se você já estivesse pensando nisso, principalmente por causa da redução das taxas dos financiamentos imobiliários. Como eles se tratam de contratos de longo prazo, esse pode ser um bom momento para você cravar uma taxa mais baixa para o seu financiamento. Tem um segundo fator também, que é a aceleração do preço dos imóveis. No último semestre, os imóveis subiram 1% acima da inflação, mas já há uma tendência de aceleração dos preços. Portanto, para quem está buscando imóvel, pode ser bom aproveitar esse momento agora, antes que os preços subam ainda mais. Isso segundo os especialistas. E eu falei de juros, semana que vem tem copom. Bia, a Selic pode cair? Não só pode, como deve cair mais uma vez, Pri. Na próxima semana, o Banco Central deve reduzir a taxa Selic pela nona vez consecutiva, dessa vez de 2,25% para 2% ao ano, e deve deixar os juros nesse patamar por um longo período de tempo. Isso porque não há risco de inflação no curto prazo e há uma grande preocupação com o ritmo da economia. O mercado financeiro espera que a economia se contraia em mais ou menos 5,8% em 2020, com uma leve recuperação a partir de 2021. Há, inclusive, uma parte do mercado que acredita que o Banco Central poderia ser mais agressivo, cortar mais a Selic, mas as sinalizações dadas pela autoridade monetária indicam que os juros vão seguir estáveis, pelo menos por um tempo, nesses 2% ao ano. Com isso, volta o reforço que a gente tem feito há um bom tempo. Não dá para o investidor ficar com o dinheiro parado na renda fixa, que vai render cada vez menos. Por isso, é importante repensar a sua carteira e os gestores vêm apontando a Bolsa ainda como a melhor classe de ativos nesse cenário, apesar de a gente já ter visto uma recuperação desde o início da crise do coronavírus. Mas, além disso, na próxima semana, o investidor precisa ficar atento à temporada de balanços, que continua principalmente com destaques para os bancos, não é não, Tolote? A temporada de resultados do segundo trimestre segue agitando os mercados, com a expectativa de pelo menos 36 balanços sendo divulgados nos próximos dias. O destaque fica para os bancos, com o Itaú Unibanco na segunda-feira à noite e o Banco do Brasil na quinta-feira de manhã. Diferente de outros setores, que têm mostrado os maiores impactos da pandemia do novo coronavírus nesta temporada, a expectativa é de que os bancos registrem números melhores do que no primeiro trimestre. Isso porque a maioria deles já fez grandes provisões nos três primeiros meses deste ano, já esperando um aumento da inadimplência por conta da crise. Por outro lado, o Bradesco, que já divulgou o seu resultado, apresentou uma queda de mais de 40% no seu lucro no segundo trimestre, exatamente porque fez mais provisões. Com isso, cresce a expectativa sobre o que Itaú Unibanco e Banco do Brasil fizeram entre abril e junho. Na agenda de indicadores, os investidores seguem tentando entender como está o ritmo de recuperação das economias ao redor do mundo. Por aqui, o IBGE divulga a produção industrial de junho, que deve seguir mostrando recuperação após a alta de 7% apresentada em maio. Apesar disso, o país ainda está longe de apagar a queda de mais de 26% acumulada entre março e abril. Já nos Estados Unidos, as atenções se voltam para o relatório de emprego, o chamado payroll, na sexta-feira de manhã. Desde que começou a pandemia, este tem sido um dos principais indicadores acompanhados por analistas e investidores para tentar entender como está a maior economia do mundo. Depois de fecharem mais de 20 milhões de postos de trabalho em abril, os Estados Unidos já registraram dois meses seguidos de abertura de vagas e devem seguir apresentando esta recuperação, ainda que lenta. Agora, o Marcos vai trazer um resumo da política nacional. Fala aí, Marcos! Pois é, Rodrigo, a notícia de que o DEM e o MDB decidiram deixar o chamado blocão na Câmara dos Deputados deve continuar influenciando e repercutindo no mundo político nessa semana. Esses dois partidos fizeram esse movimento em busca de uma maior independência com relação ao governo federal, uma postura mais independente. Não significa que eles viram partidos que vão votar muito contra o governo, mas é um movimento que está antecipando um pouco a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Se, de um lado, o Arthur Lira, líder do PP e líder desse bloco de partidos, esse blocão, se aproximou muito do Palácio do Planalto e passou a negociar cargos e também participar das distribuições de emendas, as decisões, as negociações entre o governo e os parlamentares desse bloco. De outro, você tem um grupo mais alinhado com o presidente Rodrigo Maia que busca uma influência maior sobre seu processo sucessório. As eleições da presidência da Câmara acontecem em fevereiro, mas toda a movimentação já está começando a acontecer. O Maia tem alguns nomes preferidos, o caso Agnaldo Ribeiro e Baleia Rossi, por exemplo. Os dois estão muito envolvidos no debate sobre a reforma tributária. Um é autor da proposta, o outro é o relator da PEC 45. Esse tema pode ser, de alguma forma, influenciado pela disputa eleitoral na presidência da Câmara. Os parlamentares dizem que não, que são questões distintas, mas nos bastidores a gente observa alguma movimentação que pode influenciar na agenda legislativa. Por exemplo, Rodrigo Maia tem se aproximado mais para fazer uma contraposição à aproximação do Arthur Lira. No governo, o Maia tem buscado uma aproximação com partidos da oposição e eles podem fazer a diferença nessa disputa eleitoral. Essa aproximação do Maia com os partidos de oposição pode, de alguma forma, alterar a agenda do Congresso Nacional? Se ganha um candidato que é apoiado pelo Maia e com essa aproximação da oposição, qual que vai ser o impacto disso sobre as propostas de interesse do governo? Essas são perguntas sem resposta que a gente tem que ir acompanhando ao longo do processo. O Maia também se mostrou uma figura essencial para a aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, não dá para também tirar conclusões muito precipitadas sobre o que está acontecendo de todo esse movimento. É algo a se monitorar dia após dia para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Além disso, na semana é importante acompanhar o Paulo Guedes, que vai participar de audiência pública na Comissão Mista de Reforma Tributária do Congresso Nacional. Isso pode dar um pouco do tom do debate sobre a mudança no sistema de impostos que está começando a ganhar atração no Parlamento. E para terminar, um recado importante. Na semana que vem, o InfoMoney estreia a série Por Dentro dos Resultados, que vai trazer lives com executivos e CEOs de algumas das principais empresas de capital aberto do país. Eles vão comentar não só os balanços do segundo trimestre, já que a gente está em meio a essa temporada de divulgação de resultados, mas também vão trazer as perspectivas e estratégias para os próximos meses. Eu vou colocar um link aqui na descrição, para quem estiver no YouTube, para você acessar a página do nosso site, que traz a agenda completa dessas lives. A gente já tem live prevista com Fleury, Azul, Unidas, Via Varejo. E você, por meio desse link, também pode enviar perguntas para que elas sejam respondidas ao vivo por esses CEOs e executivos nas lives. E é isso, galera. Esse foi mais um InfoMoney, que traz as principais notícias para você começar a sua semana bem informado. Tem notícia de política, economia, finanças, imóveis. Tudo isso e um pouco mais você encontra aqui e no nosso site, infomoney.com.br. Obrigada pela audiência e pela companhia mais uma vez. E até a próxima. Tchau, tchau.